E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Apontes e hoje pessoal, o vídeo que eu tô fazendo agora não é o vídeo de quinta, apesar de estar sendo liberado quinta, tá? É porque esse é tipo um plantão extra, então é um plantão de novidades, de notícias que eu vi interessante, achei interessante aqui no YouTube, que foi a respeito do prêmio MTV Mial, que aconteceu algo bem inusitado e a gente vai estar comentando aqui, eu vou estar mostrando aqui ó, tá já aberto aqui ó, então já já vocês vão ver aí, beleza? E aí pessoal, então a notícia que eu achei interessante e resolvi trazer, lembrando que o vídeo de hoje de quinta vai sair às 9 horas da noite, tá? Então, se você não for inscrito, já se inscreve aqui, ativa as notificações pra você não perder hoje o vídeo que tá muito bacana, viu galera? É um assunto bem, é, meio polêmico, meio macabro, tá? Beleza o vídeo, beleza? Então galera, então o vídeo é sobre isso aqui ó, Felipe Neto ele foi vaiado, tá? No prêmio MTV Mial, que é um dos prêmios aí, a primeira edição do MTV Mial e a gente vai estar acompanhando aqui, a gente vai estar comentando a respeito dessa notícia aqui que eu vi aqui. Deixa eu passar aqui pra gente dar uma olhada aqui ó, aqui ó, ó, aqui no texto, eu vou ler aqui um pouco do texto pra gente fazer um comentáriozinho rápido, que é um vídeo rápido, só sobre isso que eu achei interessante. Ó, a primeira edição da premiação do MTV Mial no Brasil rendeu vários momentos curiosos, né, pros youtubers, incluindo o fato que envolveu o Felipe Neto. Felipe Neto ganhou o prêmio ícone do MTV Mial. E na hora que ele foi receber esse prêmio, pessoal, ele foi vaiado, por incrível que pareça vai, foi grande então. Não pode perder hoje, hoje vai passar, deixa eu ver aqui lá, a partir das 22 horas, no canal da MTV, tá? E pra você ver a lista dos ganhadores, tá aqui também, tá? Só pra você ver aqui na descrição aqui embaixo, que tem a lista lá de todos os ganhadores do prêmio. Mas aí, o interessante também, outra coisa que eu vi aqui nessa matéria, é que fala, deixa eu passar aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó, sobre o Dani Alves. Dani Alves que foi convocado pra seleção, mas não foi porque ele se contundiu, né? Diz ele que se contundiu. Mas o que a gente viu, e o que tá escrito aqui na matéria da UOL, é dizendo que ele foi um dos entregadores dos prêmios, inclusive ele foi que entregou o prêmio para o Felipe Neto, e na hora que ele foi entregar ele não tava nem mancando. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então aí fica aquela dúvida, será que ele não tava contundido, ou será que ele deu uma de... É, sabe lá Deus, né? Então essa é a notícia, link dessa matéria todinha tá aqui na descrição, e comenta aí o que você acha sobre esse assunto, beleza? Se inscreve no canal e ativa as notificações, porque nove horas tem um vídeo, viu? Valeu galera, então é isso aí, fiquem todos com Deus, fui!